Carlos Areia a dar o meu exemplo e ao fim do ano vem atualizar a sua graduação. Como é que correu a sua consulta? Foi espetacular, eu não conhecia o doutor, foi espetacular. Eu acho que esta, a outra também foi a primeira vez, foi uma senhora, mas ele ultrapassou tudo, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi muito assim fácil. E grande profissional. O que acha das nossas consultas serem grátis para todos? Opa, vocês estão a fazer um serviço público que se pertencia ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estão a fazer uma coisa que o nosso governo devia fazer. Vocês estão muito à frente, isso é muito bom, muito bom, grande serviço. O que é dizer sobre os nossos óculos ficarem prontos em apenas 20 minutos? Tanto tempo? A primeira vez foram 15 minutos. Eu não sabia que existia este tipo de serviço. Acho-me uma maravilha. que antigamente era aborrecido, não era, mas a pessoa via, escolhia e tal, pois estava não sei quanto tempo à espera agora. Em 20 minutos ter uns óculos. Só aqui, maravilha. Espetáculo. Uma mensagem para quem ainda não conhece a Chiado e a Glass Factory. É porque não conhecem coisa boa. Não conhecer a Chiado, como é que, tu é que dizes bem Chiado? A Glass Factory. A quem? A Glass Factory. É do Ice, só conheço o Ice Factory, não interessa. Venham a Chiado e a Glass Factory, porque se não conhecem, não sabem o que é bom. Não sabem, andam perdidos, de certeza. Informem-se e venham até cá, vão ficar maravilhados. Venham a Chiado e a Glass Factory. Ok. Tchau. 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 Tchau.